Amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37. Pedir a Deus para que fale conosco nessa noite. Aleluia. No versículo 12, Gênesis 37. Doze. Vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Vamos à leitura. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquem. Israel disse a José. Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquem. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai. Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. Jacó o enviou quando estavam no vale de Hebron. Agora no versículo 19. José chega até lá. E os seus irmãos. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso. Tentou livrá-lo das mãos deles. Dizendo. Não lhes tiremos a vida. E acrescentou. Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto. Mas não toquem nele. Rubem propôs isso. Com a intenção de livrá-lo. E levá-lo de volta ao pai. Chegando José. Seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Agarraram-no. E o jogaram no poço. Que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer. Viram ao longe uma caravana de ismailitas. Que vinha de gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias. Bálsamo e mirra. Que eles levavam para o Egito. Judá disse então. A seus irmãos. Que ganharemos se matamos o nosso irmão. E escondemos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos ismailitas. Não tocaremos nele. Afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismailitas de Midian se aproximaram. Seus irmãos tiraram José do poço. E o venderam por vinte peças de prata. Aos ismailitas. Que o levaram para o Egito. Aleluia. Vamos até aqui. E em sequência nós vamos lendo um pouco mais. Das porções das escrituras para as nossas vidas. E eu quero agora fazer uma oração com toda a igreja. Feche seus olhos. Pai muito obrigado Senhor. Pelo teu grande e infinito amor em nossas vidas. Muito obrigado Senhor. Por essa noite na tua presença. Por podermos buscar a tua face em liberdade. Muito obrigado pela tua palavra Senhor. Que se revela a nós a cada dia. Porque ela é viva e eficaz. Ó Senhor eu te peço nessa noite. Ó Pai que o teu Espírito Santo esteja ativo aqui neste lugar. Esteja transbordando, visitando nossos corações. Que venha falar Senhor. Em cada um de nós aqui. Revela-nos a tua vontade. Revela-nos a palavra que está no teu coração Senhor. Para cada um de nós. Pai nós repreendemos. No nome de Jesus. Todo impedimento. Toda distração. Toda tentativa do inimigo. De cegar. De tapar os nossos ouvidos. De ouvir a tua mensagem Pai. E que possamos ter o entendimento perfeito. Daquilo que o Senhor quer falar conosco. Para que possamos. Exaltar e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus Senhor. Nós te pedimos. E agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Nós lemos aqui a respeito da vida. De José. Conhecido como José do Egito. O sonhador. Ele aos 17 anos de idade. Deus deu para ele dois sonhos. E nesses sonhos. Era muito nítido. O que representava. Que ele seria exaltado. Honrado. Na sua família. Entre os irmãos. E até os seus pais. Seu pai e sua mãe. E devido a isso. E o grande amor. Que o pai dele. Jacó. Israel. Tinha por ele. Os seus irmãos tinham inveja dele. E nós vemos aqui. Essa história. Que aconteceu com ele. Diante de uma atitude dele. De obediência ao pai. Porque o pai o pediu. Para ir ver. Se estava tudo bem. Com seus irmãos. E ele em obediência. Falou. Sim senhor. Eu vou. Mas ele não esperava. Não imaginava. O que estava para acontecer com ele. Nessa visita. Tão boa e agradável. Que ele desejava fazer. Em obediência ao pai. Com as melhores intenções. Ele jamais imaginava. Que os seus próprios irmãos. Fariam com ele. E eu gostaria que. Juntos. Possamos meditar. Nessa noite. A respeito. De como lidar. Com as nossas dificuldades. Como lidar com as dificuldades. Das nossas vidas. Assim como. José passou por dificuldades. Todos nós. Passamos por dificuldades. Em nossas vidas. Isso é inevitável. Mas nós. Possamos aprender. Com a palavra de Deus. Qual que é a reação. Que devemos ter. Diante dessas situações. Que iremos passar. Com certeza. E eu vejo aqui. Duas coisas. Que nós temos. Em nossas vidas. Duas coisas. Que nos acompanham. Dia após dia. Primeira delas. É a nossa vida. As nossas escolhas pessoais. Todos nós. Temos. Direito de escolhas. Você está aqui hoje. Você escolheu. A roupa que você está vestindo. Talvez você pediu opinião. Para alguém. Para seu esposo. Para seu esposo. As mulheres. As mulheres têm mania de fazer isso. E depois ignoram a nossa opinião. Não sei porque elas fazem isso. A pastora Dayana pergunta. Está boa essa roupa? Eu falo. Está boa. Ela vai e troca. Então está bom. A gente às vezes não entende. Para que pergunta então? Mas tudo bem. Glória a Deus. Aí depois ela põe uma outra. Fica melhor. E louvado seja o Senhor. Mas estava bom. Não estou falando que estava ruim não. Mas a gente tem direito de escolhas. E ao mesmo tempo nós temos o que? O mundo ao nosso redor. Coisas. Pessoas. Situações. Circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Que não cabem a nós. E diante disso. Eu queria refletir com vocês. E verificar que nós temos quatro fatos. A respeito dessas coisas. Que eu e você. Jamais vamos poder mudar. Primeiro fato. É que nós temos. O livre arbítrio. Aquilo que Deus instituiu. Quando Ele criou o Jardim do Éden. Toda a criação do mundo. Adão e Eva. E Deus declarou para Adão. Coma livremente. De qualquer dessas árvores frutíferas. Que se encontram aqui no jardim. Coma livremente. Exceto. Da árvore do conhecimento. Do bem e do mal. Diante disso. Deus estava mostrando para ele. Você tem. Escolha. Você tem escolha. Entre essas milhares de árvores. Milhares de frutos. Diferentes frutas. Tão saborosas. Que Deus criou. E Ele deu para Adão. Essa liberdade. Você pode escolher. Qualquer uma delas. Essa está a primeira liberdade de escolha que Ele tinha. Segundo. A liberdade. De escolher. Entre. Obedecer. E desobedecer a Deus. Porque Deus instituiu. Um limite. Você vai comer de todas. Menos. Da árvore. Do conhecimento. Do bem e do mal. Então ali. Deus instituiu para Adão. O direito de escolher. Entre as frutas. E também o direito de escolher. Entre. Obedecer a Deus. Ou não obedecer a Deus. E isso é um fato. Na minha vida e na sua vida. Você. Tem isso. Nós herdamos isso. Foi instituído por Deus. Para a criação. É por isso que você tem o direito de escolher. Várias coisas na sua vida. Como eu tenho o direito de escolher. De dar um passo aqui para a esquerda. E dar mais um se eu quiser. Você tem o direito de. Se levantar agora da sua cadeira. E ir embora se você quiser. Ninguém vai te interferir. Porque a escolha é sua. Você tem escolha. De falar com quem você quer. E posteriormente em Deuteronômio 30.19. Deus reafirma. Esse direito de escolha. Que Ele determinou. Mesmo depois do pecado. Mesmo depois de tantas coisas. Aí já se passou Noé. Já se passou Abraão. E estamos na época. Né? No finzinho da época de Moisés. E Deus declara. Hoje invoco os céus e a terra. Como testemunhas contra vocês. Ele falando com o povo de Israel. De que coloquei diante de vocês. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora. Escolham a vida. Para que vocês e os seus filhos. Vivam. Aleluia. Isso Deus determinou. Ele deu o direito de escolha. Lá no começo. Com Adão. E Ele deu. Continua esse direito de escolha. Com o povo de Israel. Ele determinou as leis. E Ele falou. Se você escolher a obediência. São as bênçãos da sua vida. Se você escolher a desobediência. É a maldição. É a vida. E a morte. E Deus afirma. Agora. Escolham. Não é Deus que estava fazendo a escolha. E nunca é Deus que faz as escolhas por nós. Mas. Nós temos o direito de escolha. Esse é o primeiro fato. Que nós temos que ter como realidade nas nossas vidas. Em segundo lugar. Deus. Conduz. O mundo. Deus. Ele conduz o mundo. Toda a criação que Ele. Que Ele fez. Em Jó. A partir do capítulo 38. De Jó. É maravilhoso ler. Se você nunca leu. Faça isso hoje. Quando você chegar na sua casa. E leia. Jó 38. E vai lendo. Até o final. Deus. Ele vai falando tantas coisas. Que Ele faz. Enquanto eu e você. Estamos aqui. Nessa hora. Nessa noite. Sentado você está. Eu estou aqui falando com você. Neste exato momento. Deus. Ele está cuidando de toda a criação. Ele está. Alimentando milhares e milhões de pássaros. Por toda a terra. Neste momento. Deus está. Alimentando. Os peixes. Nos oceanos. Nos mares e lagos. É Ele que faz tudo isso. É Ele que está cuidando o tempo todo. De toda a criação. Ele que está agora. Dando crescimento. Fazendo que sementes. Que caíram na terra. Possam brotar. E se tornar uma futura planta. Uma futura árvore. E Ele está dando crescimento. Para aquelas mudas. E Ele que está fazendo. Brotar em flores. E transformando. Flores em frutos. Nas árvores. Porque Deus é quem conduz todo esse mundo. Que nós vivemos. Se você não leu. Leia. Jó capítulo 38. Em diante. E Jesus fala em Mateus. Capítulo 6. Quando Ele está ensinando. Antes de Ele chegar na conclusão. Busque em primeiro lugar. O reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas. Vos serão acrescentadas. Mateus 6. 33. E antes Ele está dizendo. A respeito das coisas. Como que funciona a nossa confiança em Deus. No versículo 26. Ele fala. Observem as aves do céu. Não semeiam. Nem colhem. Nem armazenam em celeiros. Contudo. O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês. Muito mais valor. Do que elas. Na sequência Ele fala. Passa o versículo seguinte. Mais um. Mais um. Não é. Volta no anterior. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham. Nem tecem. Contudo. Eu lhes digo. Que nem Salomão. Em todo o seu esplendor. Vestiu-se. Como um deles. Olha só. Se Deus veste assim. A erva do campo. Que hoje existe. Amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês. Homens de pequena fé. Ou seja. Deus é que veste as plantas. Que veste os lírios do campo. O nosso Deus. Ele conduz. Toda a criação. Tudo está debaixo. Do controle. Do nosso poderoso Deus. Esse é o segundo fato. Que nós temos que ter. Como verdade. Nas nossas vidas. Terceiro fato. É que como. Deus é quem conduz tudo. Tudo. Que acontece. É permissão de Deus. Porque tudo está. Debaixo do controle dele. E Jesus fala. Em Mateus. 10. 29. Não se vendem dois pardais. Por uma moedinha. Contudo. Nenhum deles. Cai no chão. Sem o consentimento. Do pai de vocês. Ou seja. Sem a permissão. Do pai de vocês. Até os cabelos. Da cabeça de vocês. Estão todos contados. Aleluia. Tudo que acontece. Nas nossas vidas. É permissão de Deus. Nós sabemos. Através da história de Jó. Que Jó. Era um homem temente. Fiel a Deus. Íntegro. Reto. Justo. E o inimigo. Foi falar com Deus. Satanás. Para querer tocar na vida de Jó. Fazer alguma coisa. Dizendo que Jó. Ia blasfemar contra Deus. E aí com isso. O diabo. Só pôde fazer. Qualquer coisa. Na vida de Jó. Quando Deus permitiu. Foi Deus que precisou permitir. Ou seja. Tudo. É permissão de Deus. Nas nossas vidas. É como voltando para o livre-arbítrio. Deus é que está no controle de todas as coisas. Mas é permissão dele. Eu e você termos o livre-arbítrio em nossas vidas. E fazemos as nossas escolhas. Ele escolheu isso. Ele nos deu essa permissão. De escolhas. Para as coisas das nossas vidas. Aleluia. Imagine como José. O que aconteceu na vida dele. Ele foi lá para fazer o bem. Para olhar os seus irmãos. Ele tinha sonhos de Deus na vida dele. Mas Deus permitiu. O que os irmãos dele fizeram com ele. Jogaram no poço. Depois. Judá. Não dá para saber se ele é mais esperto. Qual é a intenção. O que adianta matar. Ele estava pensando no dinheiro. Vamos pegar ele. Vamos vender como escravo. Pelo menos a gente vai ter um trocado. Isso tudo foi permissão de Deus. Na vida de José. Que José. Não estava entendendo. Em quarto lugar. Quarto fato. A respeito das nossas escolhas. E do mundo ao nosso redor. É que nós. Não temos controle. Do mundo. Das pessoas. Ao nosso redor. Dos fatos. Das coisas. Que acontecem. Em nossas vidas. Eu não tenho controle. Em nada. A não ser na minha própria vida. Nós temos sim. Às vezes. Se você for. Tratar como um bebê. Uma criança. Logicamente. Nós é que fazemos. E tratamos. E cuidamos de um bebezinho. Mas a partir de um momento. O ser humano. Começa a ter a sua própria vida. E até o meu filho. De cinco anos. Ele tem a escolha dele. Se eu falo para ele. Dou alguma ordem. Peço alguma coisa. Ele tem a escolha. De me obedecer ou não. Já tem o raciocínio. E assim é na nossa vida. E a gente vai. Vendo que tem muitas coisas. Na nossa vida. Que nós não temos controle. Algum. E até porque. Nós não temos controle. Na vida das outras pessoas. Porque elas também. Têm a mesma permissão. Que eu tenho de Deus. Porque eu tenho o livre-arbítrio. E a outra pessoa também tem. Então todos. Têm o livre-arbítrio. Por isso que. Eu não tenho controle. E Deus também permite você. Ter o seu livre-arbítrio. Por isso ele não interfere. E eu quero que vocês reflitam comigo. Nessa noite. Para sabermos lidar com as situações que acontecem na nossa vida. A respeito das coisas. Que estão fora do nosso controle. Muitas vezes você está no seu trabalho. Você está na sua escola. Você está na sua empresa. Você está entre amigos. Entre família. E acontecem situações na sua vida. Que te deixa um maluco. Que te deixa doido. Porque você. Tem os seus planos. Você planeja a sua vida. Você se organiza. Você vai fazer. Isso. 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 Vou acordar amanhã. E eu vou fazer isso. E depois vou fazer isso. E depois eu vou para lá. E vou para o trabalho. Vou resolver esse problema. E vou fazer essa ligação. E vou fazer isso. Aí você vai ver durante o dia. Vários fatores acontecem. Interferindo no seu planejamento. E muitas vezes isso nos tira a paciência. Nos tira a nossa paz. Não é verdade? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você gostaria de mudar? Se você pudesse ter controle. Nas coisas fora da sua vida. O que você poderia. O que você gostaria de mudar? Tenho certeza que você está pensando em coisas. A respeito. Às vezes. Se é um casamento. Você gostaria de mudar o seu esposo. Sua esposa. Seus amigos. Um familiar. Uma situação. Na empresa. É inevitável. Acontecem coisas. Mas nós. Infelizmente. Eu tenho que dizer para você. Nós não vamos ter essa chance. De mudar. As coisas ao nosso redor. Porque Deus nos deu. Unicamente. Controle. Poder de escolha. Nas nossas vidas. O demais. Está no controle das pessoas. E aquilo que não é. Não cabe a ninguém. Está no controle de Deus. E nós devemos saber lidar com essas coisas que fogem do nosso controle. Baseando-se na vida de José. Eu convido você. A fazer isso comigo. Porque nós não devemos. Nos estressar. Essa palavra que nós usamos tanto. E a maioria das vezes. As coisas que nos estressam. São as coisas dos outros. Você fala. Puxa. Mas se eu pudesse. Eu já tinha resolvido isso faz tempo. Mas não dá. Tem coisa que não cabe a você. Muitas coisas na nossa vida. Envolvem outras pessoas. E aí você depende de um. Depende do outro. Depende do fulano. Ou fatores externos. Às vezes você vai fazer alguma coisa. Fazer uma visita. Ir para o trabalho. Ir para a faculdade. Ir para algum lugar. E dar uma chuva aqui em São Paulo. Trava tudo. Não está no seu controle. E o que você vai fazer? Vai perder a cabeça. Vai xingar todo mundo. Ao seu redor. E vai maltratar as pessoas. Como se alguém tivesse culpa. Daquilo que aconteceu. E interferiu na tua vida. E atrapalhou o seu planejamento. Nós devemos saber. Nos controlar. Diante dessas situações. Aleluia. E José é um ótimo exemplo para isso. Ele que passou por essa situação. Mas ele tinha uma coisa na vida dele. Que era viver a vontade de Deus na vida dele. Viver os planos de Deus na vida dele. E ele não abriu mão disso. Diante de qualquer situação que ele passou. Ele foi fiel a Deus. Ele sabia muito bem o que ele queria. Ele não abriu mão de ser fiel a Deus. Diante de dificuldades. Nós sabemos nessa história. José. Ele foi levado para ser escravo. No Egito. Lá ele tinha todo motivo. Que muitas vezes. Talvez eu e você. Iriamos querer. Né. Como nós dizemos. Chutar o balde. Querer fazer qualquer coisa. Porque poxa. Não dá. Assim não dá. Eu sou tão bonzinho. Eu sou tão fiel a Deus. E Ele me permite acontecer isso na minha vida. Também não quero mais saber de Deus. Também não quero mais ser bom com as pessoas. Porque é isso que dá. Você faz o bem. Você faz o bem para a pessoa. E é isso que você recebe em troco. Não é muitas vezes assim que a gente reage? Mas José não. Ele sabia que ele queria viver a vontade de Deus na vida dele. E viver a vontade de Deus. O que que isso significa para nós? Porque quando nós temos duas situações. Uma pessoa não cristã. E uma pessoa cristã. Uma pessoa que não conhece a Deus. Que não entregou a sua vida para Jesus. E uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus. O mundo ao nosso redor. Não vai mudar. Nós não tínhamos controle do mundo. Quando não conhecíamos a Jesus. E quando você entrega a sua vida para Jesus. Você continua sem poder controlar o mundo a sua volta. Mas quando você não conhece a Jesus. Você toma as suas decisões. E faz as suas escolhas. Conforme o que dá na tua cabeça. Qualquer ideia que vem na sua cabeça. Você faz. Agora quando você entrega a sua vida para Jesus. Aí é você decidir viver a vontade de Deus. E isso para Deus quer dizer o que? Porque a única coisa que Ele determinou. Que você tinha poder de escolha. Ele quer que você tome essas decisões. Faça essas escolhas. Conforme a palavra dEle. Conforme os planos que Ele tem na sua vida. A vontade de Deus significa isso. Deus Ele tem um plano perfeito. Para cada um de nós. Para a minha vida e para a sua vida. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E quando você se entrega para Ele. E você quer dizer assim. Deus. Eu quero viver esse plano que o Senhor tem. Escrito aí no céu para a minha vida. É isso que eu quero viver. Eu reconheço. Que o Senhor me deu poder de escolha. Para eu fazer qualquer decisão na minha vida. Mas Deus. Eu quero que cada escolha e decisão da minha vida. Seja feito. Conforme a tua vontade. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Para viver a vontade dEle. É isso que você quer dizer para Ele. Porque de nada adiantaria. Eu ou você. Ou qualquer pessoa. Entregar a vida para Deus. E querer continuar vivendo. A sua vontade. E não a de Deus. De que adiantaria isso? Quem tenta fazer isso. É porque você não entendeu. Qual que é o projeto de Deus. Qual que é o plano da salvação. O que que é o Evangelho. O que são as boas novas. Que o Senhor Jesus realizou para nós. Entregar a vida para Deus. E não viver a vontade dEle. É como. Se você. Contratasse um personal trainer. Quantos aqui são de academia? Eu sei que tem pouca gente. Olha só pouquíssima gente. Jesus. Nós precisamos melhorar. Eu sou o primeiro. Viu? Eu já fui para a academia. Mas parei. Mas todo mundo sabe. Como é que funciona uma academia. E o personal trainer é o que? É o treinador. Que ele estuda. Ele se capacita. Para te orientar. No seu treino na academia. Aí você vai contratar uma pessoa. Você fala assim. Olha eu estou querendo perder uns quilinhos aqui. E eu quero ganhar um pouco de massa aqui e aqui. Aí você vai olhar. Ele vai fazer até o orçamento. Você vai contratar. Assina o contrato. E aí o personal trainer vai chegar para você. E vai falar. Vamos lá para a academia. Aí chega lá. Ele fala. Beleza. Vamos começar tratando as costas. Seu tríceps. Então você vai fazer. Cinco sessões. De vinte flexões de braço. E depois eu vou te passar mais um outro exercício. E outra coisa. Aí você olha para o personal trainer. É. Acho que não. Eu acho que eu estou precisando mais fazer exercício para a coxa. Então eu vou usar aquele aparelho ali da academia. Vou colocar ali uns vinte quilos. E vou fazer cinco sessões de quinze. Aí o personal trainer vai olhar para a sua cara. E vai falar. Não entendi. Me chamou aqui para quê? Me contratou para quê? O que que ele está pensando? Se eu estou aqui para orientar. Para dizer para ele o que que é melhor para ele. E ele me ignora. Então eu não tenho função nenhuma. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Você entrega a sua vida para Deus. Você sabe que o que tem aqui nessa palavra. É a melhor orientação de todas para as nossas vidas. Você sabe que o Deus que você serve. É um pai de amor. Que realizou a melhor e maior obra de amor. Que jamais poderá acontecer. Em toda a história da humanidade. E você sabe que ele fez isso por você. E você entende tudo isso. Mas na hora que ele chega e te fala. Meu filho. O que eu tenho para você. É esse plano. E eu quero que você faça isso. Isso é a minha vontade na sua vida. Aí você fala para Deus. É Deus é legal. Mas acho que não. Eu prefiro. Acho que eu sei melhor. O que que é melhor para mim. E muitas vezes nós fazemos isso nas nossas vidas. Que é o quê? Você está usando aquele poder de escolha que Deus te deu. Deus te deu. Mas você não está entregando isso de volta a Ele. Você está querendo viver ainda a sua vontade. Viver os seus desejos. Ao invés de viver a vontade de Deus. Aquilo que Ele desenhou para você. E isso não é viver a vontade de Deus. Em 1 Pedro 4. Versículo 1 e 2. Diz assim. Portanto. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente. Armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo. Rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhe resta. Não viva mais. Para satisfazer os maus desejos humanos. Mas sim. Para fazer. A vontade de Deus. Foi o que Jesus fez. Já falei aqui várias vezes. Qual foi a oração de Jesus. Pai. Pai. Se possível. Passa de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade. Mas a tua. E Jesus. Ele nos dá esse exemplo. Ele sofre. Para que. E aí está dizendo a palavra de Deus. Para que no tempo que lhe resta. Que lhe resta para você. Para a sua vida. Não viva mais para satisfazer. Os maus desejos humanos. Mas sim. Para fazer a vontade de Deus. E aí você pode dizer para mim. Não pastor. Mas isso. É lógico. Que eu não estou vivendo mais. Os maus desejos. Humanos. Eu não sou. Né. Um. Um adulto. Um fornicador. E. E não sou um assassino. E não sou isso. E não sou aquilo. Mas as vezes. Só de você ficar. Irado com o seu irmão. Que te faz o mal. Isso aí. Você está totalmente na carne. Meu irmão. Isso aí é totalmente. Humano. Mundano. Diabólico. Não tem nada de divino nisso. Jesus fala para a gente. Amar. Os nossos inimigos. E aí você fala. Não. Mas isso aí é demais. Acho que Deus não quer tanto assim. Poxa. Então Deus escreveu errado na Bíblia? Eu acho que não. Então não devemos viver. Para satisfazer os nossos maus desejos. Esses impulsos humanos que nós temos. A respeito de uma pessoa que vem e me faz o mal. E eu começo a ficar irado com essa pessoa. E eu odeio essa pessoa. E eu começo a falar. Para todo mundo. Que tem que tomar cuidado com essa pessoa. Porque ela é uma pessoa perigosa. E ela faz o mal. O que que tem de evangelho? O que que tem de. De Deus. Nessa atitude aí. Responde para mim. É disso que Deus está falando. Qual que é a vontade de Deus? É você amar os seus inimigos. Deus abençoar quem te amaldiçoa. O evangelho é simples. Mas é difícil. O caminho é estreito. Mas não é impossível. Nós devemos viver a vontade de Deus em nossas vidas. Viver a vontade de Deus. Não é quando você quer. É o tempo todo na sua vida. Você falando. Deus me ajuda. Deus me ajuda a tomar as minhas decisões. Deus me ajuda. Reagir. Conforme a tua vontade. Em cada situação da minha vida. Porque vai vir dificuldade. Meu irmão. Não vou prometer para você. Paz não. Paz nós vamos ter lá no céu. Falei aqui esses dias. A nossa paz. É saber que com Deus. Com Jesus. Nós vencemos as batalhas. Essa é a nossa paz. Quando Deus só pede quem desiste. Mas vai ter dificuldade. E o que Deus espera de você. É a sua reação perfeita. Conforme a palavra dEle. Em obediência. Conforme a vontade dEle. Porque Ele tem uma vontade. Um plano perfeito para cada um de nós. Porque a vontade de Deus. É boa, agradável e perfeita. E nós devemos saber lidar muito bem. Com essas situações. Que vem para nos derrubar. Para nos estressar. Para nos tirar do Espírito. E reagir na carne. Com nossos irmãos. Às vezes você reage na carne. Com pessoas no seu trabalho. Que você está dizendo para você mesmo. Que você está querendo ganhar para Jesus. E a sua reação. Em situações no seu trabalho. Estão pregando totalmente ao contrário disso. E essa missão vai se tornar cada dia mais difícil para você. Que as nossas reações falam muito mais. Do que as nossas atitudes voluntárias. É como você reage a situações. É que demonstra o que está dentro do seu coração. E é isso que Deus está falando com você aqui essa noite. Saber lidar com as dificuldades. Conforme a vontade de Deus. O que José nos ensina muito bem. Veja como o salmista fala. Salmo 143.10 Ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. É linda. A vontade de Deus. Estamos sempre orando. Para que possamos viver conforme a vontade de Deus. Nas nossas vidas. E isso é fato. Nós nunca vamos ter controle. Em situações externas. Mas sempre vamos ter controle. Sobre as nossas escolhas. E nós sabemos muito bem. Eu não vou ler. Mas nós sabemos a história de José. Ele se torna. Um escravo lá no Egito. E ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Um oficial até do faraó. E Potifar. Se admira tanto do trabalho de José. Que ele o coloca como governador daquela casa. Onde José mesmo declara. Não tem ninguém acima de mim nessa casa. Senão o meu senhor Potifar. Veja como Deus honrou José. Porque ele estava vivendo a vontade de Deus na vida dele. Mesmo em meio a dificuldade. Mesmo em meio a humilhação que ele passou. Ele sabia muito bem. Os sonhos. E os planos que Deus tinha na vida dele. E ele não abriu mão disso. E a palavra de Deus diz que vários dias. A mulher de Potifar. Ficou tentando José. Porque a palavra de Deus diz que José era atraente. E a mulher ficou querendo então. Dar em cima. E um dia ela planejou. Onde não tinha mais nenhum empregado na casa. Ela começou a. Convidar José. Venha deite-se comigo na cama. Vamos. Não tem ninguém. Mas José foi firme. Porque ele sabia. Que aquilo que ele tinha direito de escolha. Deveria ser feito conforme a vontade de Deus. Ele não tinha poder. Sobre a vida de Potifar. Da mulher de Potifar. Ele não conseguiria controlar. Que ela parasse de seduzi-lo. Mas ele tinha sim. A escolha. De dizer não. Para o que ela estava planejando fazer com ele. Ele tinha sim. E ele jamais perdeu. Eu e você. Jamais vamos perder. O poder de escolha. De dizer não. As tentações. Que vêm em nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós temos. O poder. O escape. Deus antes de qualquer tentação. Ele nos dá o escape. Para tudo isso. Esse poder você tem meu irmão. Você tem. Você tem o poder de escolha. De amar. Os seus inimigos. De abençoar. Quem te amaldiçoa. Quem faz o mal para você. Quem te persegue no trabalho. O seu chefe. O seu colega de trabalho. É poder de escolha sua. Fazer o bem para essas pessoas. E você mostrar. Que você. É um servo de Deus. E reage. Em todas as situações na sua vida. Conforme a vontade de Deus. E não conforme a sua carne. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. José. Ele não se preocupou com nada disso que acontecia na vida dele. A mulher ainda conseguiu caluniar contra ele. Ele deixou a túnica. E ela começou a gritar. Falando que. Foi ele que tentou assediá-la. E ele foi preso. Sofreu. Mas ele não se importava. Ele queria viver a vontade de Deus. E dar bom testemunho. Por onde ele passava. Você é chamado para isso. Você é chamado para dar bom testemunho. Por onde você passa. Isso. É viver a vontade de Deus na sua vida. E saber enfrentar. As dificuldades. Cada luta que vem na sua vida. Cada afronta. É um teste de Deus. Para ver como você vai reagir. Deixa eu ver se meu filho cresceu hoje. Vou permitir. Veja que é tudo permissão de Deus. Vou permitir. Que o colega dele. Fale mal dele para o outro. E ele vai ser caluniado. Caluniado. E aí eu quero ver. Porque eu sei que ele tem o poder de escolha. Para reagir muito bem. Diante dessa situação. E aí Deus vai esperar. Ver qual vai ser a sua reação. Diante das dificuldades. E você tem o exemplo de José na sua vida. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3, 17. É melhor sofrer. Por fazer o bem. Se for da vontade de Deus. Do que por fazer o mal. Porque quem faz o mal. Já vai sofrer de qualquer jeito. O que você semeia. Você vai colher. E aí é o que nós devemos aprender. Conforme a palavra de Deus. É melhor sofrer por fazer o bem. Se for a vontade de Deus. É melhor. Que aquilo. Às vezes você fala. Poxa, mas eu só faço o bem. Eu só faço o bem. É isso que dá. Eu sou bonzinho. E é isso que acontece com a minha vida. Não reclame meu irmão. Continua. Porque você está conforme a vontade de Deus. E talvez Deus está permitindo coisas acontecerem na sua vida. Para você dar bom testemunho. Em lugares que você não chegaria. Se não acontecesse essa coisa ruim. Esse sofrimento na sua vida. Mas Deus tem um propósito com você lá. Deus tem um propósito com você. Por onde você passar. José. Ele não sabia o final da história dele. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele escolheu viver a vontade de Deus. E foi Deus que foi conduzindo José. Honrando José. Por onde ele passou. No Egito. Porque ele determinou. Que ele faria. As escolhas da vida dele. Dirigidas por Deus. E é para isso que Deus se chamou essa noite. Nós não falamos. Não oramos. Salmo 37.5 Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Essa é a postura que nós devemos ter. Quando você entrega a sua vida a Jesus. Você entrega o seu caminho ao Senhor. E confia nele. Confia. Confia. Estão te fazendo mal? Confia em Deus. Não deixe isso aí. Atrapalhar a sua caminhada com Jesus. Não deixe isso aí. Atrapalhar a sua comunhão com Deus. E com o Espírito Santo. Porque Deus está permitindo isso para te testar. Então. Entregue o seu caminho ao Senhor. E confia nele. Continua na palavra. Continua na oração. É Deus que vai te honrar. Deus é a nossa justiça. Justiça. Aleluia. 1 João 2,17 diz. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Permanece para sempre. Aleluia. Você foi chamado para permanecer. Para sempre. Para herdar a vida eterna. Então eu quero falar aqui. Essa noite. Orar. Pedindo a Deus. Consagrando as nossas vidas. Que você não deixe. Jamais. Situação alguma na sua vida. Tirar a sua comunhão com Deus. Não sei. Pode ser inúmeras coisas. Que eu não tenho controle. Que você não tem controle. Mas isso não vai tirar. A sua comunhão com Deus. Problemas no trabalho. Problemas na família. Problemas em relacionamentos. Problemas de saúde. Isso vai acontecer. Mas você tem que entregar o seu caminho ao Senhor. E confiar nele. Aleluia. O mais ele fará na sua vida. E por que nós devemos ter. Essa confiança. Tão grande na nossa vida. O que é que diz lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui essa noite? Aleluia. Está preocupado com o que meu irmão? Você está preocupado com o que na sua vida? Por que você está deixando coisas. Que você não tem controle. Tirarem a sua paz. Te deixarem no estresse. Sendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus falou. Quem me ama. É quem tem os meus mandamentos. E os obedece. Se você falou que ama a Deus aqui agora. É porque você tem os mandamentos de Deus. E você obedece. Ou seja. Você busca. Busca viver a vontade de Deus na sua vida. E por que eu tenho que confiar nisso? Que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Voltando lá para um dos fatos que nós falamos. Quem é que está no controle de todas as coisas? É Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele que controla todas as coisas. Faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles. Para aqueles que o amam. E Deus está falando com você aqui essa noite. Para de se estressar. Para de perder a sua paz. Pelas coisas que você não tem controle. Porque eu tenho controle sobre o que você não controla. Aleluia. Você controla a sua vida. E o resto. Deixa comigo que eu estou no controle dessas coisas. Você não pode mudar o teu irmão. Você não pode mudar o teu chefe. Você não pode mudar situações ao teu redor. Mas eu, o seu Deus, estou no controle de todas as coisas. E eu faço com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que me amam. Aleluia. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Aleluia. Olha que lindo como termina a história de José. No capítulo 50 de Gênesis. Esse eu vou ler. Gênesis 50, versículo 15. Vem dos irmãos de José. Que seu pai havia morrido. Disseram. E se José tiver rancor contra nós. E resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Por que eles estavam com medo? Porque José tinha se tornado um dos governadores do Egito. Ele se tornou um homem poderosíssimo no Egito. Porque Deus honra quem é fiel a Ele. Quem busca viver a vontade dEle. Então mandaram um recado a José. Dizendo. Antes de morrer. Teu pai nos ordenou. Que te dissessemos o seguinte. Peço-lhe que perdoe os erros. E pecados de seus irmãos. Que o trataram com tanta maldade. Agora pois. Perdoa os pecados dos servos do Deus. Do teu pai. Quando recebeu o recado. José chorou. Depois vieram seus irmãos. Prostraram-se diante dele. E disseram. Aqui estamos. Somos teus escravos. Eles chegaram em humilhação diante de José. José porém lhes disse. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Versículo 20. Olha que lindo. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aleluia. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. E lhes falou amavelmente. Oh louvado seja o Senhor Jesus. Olha como que é um servo maravilhoso. Temente a Deus. E que vive a vontade de Deus. Será que você. Estaria pronto para reagir assim como José. Diante de pessoas que fizeram mal para você. Você está ali. Como dizem. Com a faca e o queijo no mão. Para fazer. Para detonar. É a sua chance. De se vingar. Agora eu quero ver. Ah é agora né. Você fez aquilo tudo por mim né. E agora vem clamar. Pela minha misericórdia. É. É isso mesmo. Como que você reagiria nessa situação hein. Você ia aproveitar. O pratão cheio do diabo. Para você reagir com vingança. Ou você ia fazer o que José fez. Você ia entender. Que aquele mal que fizeram contra você. Te desejando o pior. Deus em seu infinito poder. E como Ele é soberano e controla todas as coisas. Ele torna essa maldição em bênção na sua vida. E Ele te dá agora poder de escolha. Mais uma vez. De ver se você vai agora amaldiçoar quem te amaldiçoou. Ou se você vai ter a misericórdia que Ele teve por você. E Ele espera que você tenha pelo seu irmão. E você fala não. Venha. Eu vou te sustentar. Eu vou sustentar você e os seus filhos. Porque o que Deus fez tornou-se bem. Porque o que você fez. Deus tornou bem na minha vida. Para que hoje possam muito ser abençoados. Através da minha vida. Aleluia. Isso é viver a vontade de Deus. Isso é saber lidar com as dificuldades que vêm nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. Glória a Deus. Eu perguntei de manhã e eu quero perguntar agora também. Só os corajosos aqui comigo, hein? Só quem sabe que a sua vida depende totalmente de Deus. Só quem reconhece a obra que Ele realizou na sua vida. Eu quero fazer um compromisso. Eu quero que todos vocês façam comigo. Mas você só vai levantar a mão depois que você ouviu o que eu vou falar. E você concordar e falar. Eu quero. Eu vou me comprometer. Aleluia. E nós vamos fazer uma promessa para Deus. Pai. Eu prometo. Não me deixar influenciar mais com as coisas que estão fora do meu controle. Eu não vou perder a paciência. Não vou me estressar mais com as coisas que estão fora do meu alcance. Porque aquilo que eu controlo, eu vou controlar conforme a Tua vontade. Mas as demais coisas, eu sei que o Senhor está no controle. E o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Aleluia. Quem está disposto a levantar a mão e fazer esse compromisso com Deus? Aleluia. É você com Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que possamos entender, meus irmãos. Aleluia. Não se estresse com aquilo que você não controla. Porque o seu Deus controla. E Ele age a Teu favor. Louvado seja o Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Nessa noite. Aleluia. 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 Obrigado.